Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a Cruz Sagrada seja a nossa luz. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Sou irmã escolástica, monja beneditina da Abadia de Santa Maria, na cidade de São Paulo. Que este nosso encontro seja um momento de bênção para todos nós. É tão bom se reunir para falar sobre a vida de pessoas que foram luz para o mundo. E que continuam iluminando as nossas vidas, mesmo depois que se foram para a casa do Pai. Assim, hoje vamos falar de um santo muito antigo e ao mesmo tempo muito atual. São Bento. Durante o mês de julho, convido vocês a apreciarmos juntos alguns aspectos do caminho espiritual de São Bento. Venham comigo descobrir a beleza da espiritualidade beneditina, tão necessária para os nossos dias. Música São Bento nasceu em 480, na Itália. Veio de uma família cristã, recebendo uma fé sólida. O futuro santo, desde jovem, desejava levar uma vida toda dedicada a Deus. Outras pessoas que também tinham este desejo, vieram se reunir junto dele. E assim, ele fundou muitos mosteiros. No fim de sua longa vida, escreveu uma regra, que ensina a buscar a Deus numa vida equilibrada entre a oração e o trabalho. Até hoje, esta regra é vivida nos mosteiros de todo o mundo. Nosso Pai São Bento também é muito conhecido pela famosa medalha que tem a inscrição que invoca a luz da cruz de Jesus e pede que ela afaste de nós todo o mal. O Grande Santo também é invocado como padroeiro da boa morte, nos ensinando a viver bem e a morrer bem. Nosso Pai São Bento, rogai por nós. A cada semana, vamos refletir sobre um tema baseado na espiritualidade beneditina. O tema da semana é dividido em sete dimensões. Pessoal, familiar, das amizades, do trabalho, da sociedade, da igreja e a dimensão com Deus. Hoje, quero destacar um dos valores que São Bento nos ensinou, escutar e acolher. Vamos refletir um pouco sobre acolher e escutar no âmbito profissional. Ouvimos constantemente que o trabalho dignifica e edifica o homem. A nossa dedicação no trabalho garante o bem-estar, riquezas e bens. Ele concede a capacidade de comer e delas receber sua porção e desfrutar os seus trabalhos. Na parábola dos talentos, no Evangelho de São Mateus, o bom Senhor diz ao servo fiel, Muito bom, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei. Entra na alegria do teu Senhor. É importante realizar todas as nossas atividades com amor e dedicação. Fazer tudo o que faríamos como se fosse diretamente para Jesus. Será que, por exemplo, se tivéssemos que fazer a contabilidade de uma empresa, se fosse para Jesus, faríamos de qualquer jeito? Ou então, mais do campo das artes, se eu canto, se toco algum instrumento, não é justo para expressar a minha musicalidade, também não posso fazer de qualquer jeito? Essa parábola expressa que cada um tem dentro de si o potencial para multiplicar e fazer ainda melhor qualquer atividade na qual ele empregue todo o seu esforço, entrega e comprometimento. Invoquemos agora a proteção de São Bento, para que ele nos abençoe e nos guarde de todos os males e perigos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus o dom da vida e o dom desta oportunidade de estarmos aqui hoje em oração. Que a exemplo de nosso Pai São Bento possamos viver este dia em trabalho e em oração. Que o amor de nosso Pai São Bento nos proteja de todos os males e que a paz reine em nossos corações. Amém. Amém. Amém.